Seja muito bem-vindo aos 100 dias aqui no Blocks Fruits somente de espadas, que é meu primeiro desafio de verdade aqui no jogo e que, caso você goste, não se esqueça de se inscrever. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Beleza, estamos aqui no Blocks Fruits e, como a gente vai jogar só de espada, eu queria usar uma espadachim, só que eu sei que todo mundo já usou o Zoro pra esse desafio, então pra dar uma diferenciada, hoje eu vou fazer o famoso, ele mesmo, o Kirito Pirateado, entendeu? Porque ele é pirata e ele é falso, enfim. E pra eu comprar minha primeira katana, eu preciso de dinheiro e eu não tenho dinheiro porque eu sou muito pobre. Então, a gente vai pegar aqui uns bauzinhos perto dessa ilha inicial aqui. Acho que eles respondam bem rápido, inclusive, mas de qualquer forma, se eu tiver que esperar, eu vou ter que dar uma passadinha em outra ilha, ou eu posso fazer a parte mais rápida, que é só sair do servidor e entrar em um lobo pra respawnar os baús instantaneamente e, assim, em menos de um minutinho, a gente já tem mil bellies e a gente já consegue comprar aqui a nossa primeira espadinha, que é a katana. Então, já temos aí minha primeira arma. Uma coisa engraçada aqui porque eu tenho um modelinho de duas espadas, agora eu tenho três espadas nas minhas costas, né? Porque é muito prático tirar essa bagaça das costas. Mas, de qualquer forma, agora é só passar-lhe a lâmina nesses bandidinhos aqui e upar um pouquinho a minha espada. Pronto, eu terminei a quest pela primeira vez. Já peguei meu nível 5, então agora vai ficar mais fácil de upar, porque minha espada vai dar um pouquinho mais de dano. E agora é só fazer de novo pra chegar a nível 10. Pronto, nível 10 obtido com sucesso. E agora a gente já tem aí acesso à nossa próxima ilha, que é a Ilha dos Macacos. E eu, claro, não vou perder tempo pra já fatiar o macaco e deixar ele bem cozidinho, velho. Vamos lá. Como aqui no canal já tem alguns vídeos de Blocks Fruits, na verdade tem só um, mas enfim. Onde eu fui do nível 1 até os 700, eu não vou explicar muito do que tá acontecendo nesse vídeo, porque a explicação já tá separada naquele. E, resumidamente, não tem muito segredo. Eu vou de uma ilha pra outra, passo a espada em todo mundo e a boa vai ser feita. Já tem um brother de magma aqui. Ele parece que tá com intenções assassinas pra cima de mim, espero que não. Por favor, amigo, não me mate. Não! Por favor, não mate o Kirito Sword de Arche Online. Tá, é verdade boa. Tranquilo, então. Ok, talvez ele não estivesse tão tranquilo. Hum, ainda bem que eu cheguei aqui, então. Vou acertar meu spawn point pra caso aconteça alguma coisa. Olha, ele vai me dar uma fruta. Que cara, humilde. Uma smoke, moleque. Ele me deu uma logia. Parando pra pensar, eu não vou tá usando uma fruta, né? Eu vou tá usando o logia da fruta. Eu não sei se isso é contra as regras, mas de qualquer forma, a gente aproveita aqui pra ficar com o logia ativado e facilitar o meu farm com a espada, já que o amigão aqui fez esse favor. Obrigado, amigo. Eu gosto quando o pessoal é humilde assim com as frutas. Eu vou recusar a fruta de graça, pelo amor de Deus, né? Querendo ou não, todo dano que eu der aqui vai ser baseado com a espada. Isso aqui só vai facilitar o meu farm do começo ao fim. Eu nem vou trocar essa smoke. Vou ficar com o logia o dia inteiro agora. Pronto, matar o macaco aqui. E agora já tô nível 15 pronto pra enfrentar o Rei Golira. Eu acho, não tenho certeza. Ah não, eu falei errado. Na verdade é o Osgolira normal no caso, né? E aí fica mais fácil. É engraçado que nesse comecinho o logia nem vai ativar. Então é meio como se eu não tivesse ainda, já que eu não sou um nível tão alto em relação a esses inimigos. Mas tá tranquilo. O importante aqui é só passar ali as espadas. Pronto, chegando nível 20 aqui. Bem rapidinho. E agora tem um brother com um estilinguezinho aqui, snipando a galera. Engraçado que o nick dele é Kilo, velho. Mas pelo menos agora a gente tem nível 20. A gente consegue agora finalmente pegar a missão pra enfrentar o Rei Golira. E meio que tanto faz o fato de eu ter logia. Já que o Rei Golira tem Haki. Então faz parte também. E já tem uma galerinha aqui tretando. E eu fui de caixa, né, velho. Parecia um cara de Buda do nada aqui. Socando todo mundo. Não faz isso, amigo. Isso não é legal. Pronto. Agora chegou a hora do embate supremo contra o Rei Golira. Inclusive, acho que o servidor tá lagando um pouquinho pra mim. Só pra deixar a batalha um pouquinho mais divertida, né, velho. Aí eu chego aqui, ó. Pou. De novo, tome. Pronto. Com isso, a gente mata aí o Rei Gorila. E, opa, quarto nível de uma vez. E até que foi bem de boa mesmo, lagando um pouquinho. A espadinha tá fazendo mágica aqui, velho. Pronto. Rei Gorila morto mais uma vez aqui. E estamos oficialmente no nível 30 prontos para ir pra próxima ilha. E, inclusive, eu já alcancei a maestria aí da Katana pra fazer o corte aéreo. Que, inclusive, é um dos objetivos do vídeo também. Que é sempre tentar alcançar o nível máximo de maestria. De todas as espadas que eu pegar. Beleza? Chegou aqui na ilha do bug. E, claro, tá na hora de eu comprar a minha próxima espada. Nem sei se tem o dinheiro suficiente, deixa eu verificar. É 12 mil, certinho. Então, vou ficar pobre de novo. Mas, pelo menos agora, eu tenho duas Katanas, velho. Ou seja, eu sou duas vezes mais forte. Ou 1,5, não sei, porcentagem. Mas, de qualquer forma, esse lugarzinho aqui é bom de farmar esses piratinhas, viu? Um dos meus lugares preferidos aqui do Block Street é esse. E o bom da Katana dupla é que ela tem uma habilidade muito melhor em área. Que eu posso só puxar esses quatro piratinhas aqui e usar o turbilhão pra acertar todos eles. E, assim, conseguir o máximo de XP possível. Tanto pra Katana quanto pro meu nível no geral, né? Pronto, agora eu acho que tá no nível 40. E eu podia já ir nos Brutamontes, mas eu vou aproveitar um pouquinho pra upar nos piratas. Pra que, assim, eu aproveite o Logia da Smoke. E, assim, fique mais fácil farmar ali no fundo também. Que esse cara que apareceu pra me dar essa fruta aí, ele foi um enviado dos céus, velho. E, agora, o farm aqui vai ser muito mais rápido graças a ele. E isso, mano. Os Brutamontes aqui de cima tá careca, velho. Eu lembro que, quando eu vim aqui no último vídeo, eles tinham cabelo. O que aconteceu? Chegou a meia idade de tanto spawnar aqui nessa ilha. Pronto, derrotei mais dois Brutamontes aqui. E, agora, eu tô no nível 55, que desbloqueia a missão aí de enfrentar o bug. Só que, eu acho que, nesse caso, tem um pequeno problema. O problema aqui é que meu mano bug, até onde eu sei... É, eu ia falar que ele tinha fruta de corte e isso faz com que... Ele desliza meus ataques de espada, mas, pelo visto... Ou não é no Blocks Ruits, é no King Legs, talvez. Mas, eu lembro vagamente que tem algum jogo que não dá pra acertar ele de espada. Mas, pelo visto, eu estava enganado. Vai dar pra enfrentar ele de boa, sim. Pronto, bug derrotado com sucesso. E, agora, esse aqui vai ser meu lugarzinho de farm pra pegar muito e muito e muito XP. Apareceu um brother pra se juntar comigo e meter a porrada no bug aqui, velho. Vai lá, mano. Acredito em você. Faz teu nome. Ih, ele correu, velho. Entrou em choque, não tem como. Vai, mano. Soca ele. Agora, a gente se junta e tome. Já mata ele de novo. E, agora, com isso aí, a gente já desbloqueia a alabasta pra ir. Então, claro, vambora. Pronto, aqui estamos em alabasta e chegou o meu momento de eliminar uns bandidinhos, velho. E, depois que eu matei o bug, eu também consegui acessar a habilidade Tornado. Que eu dou um girinho e os inimigos vão pra cima. E ela também é boa pra dar um daninho extra aí nos inimigos. Chegou um carinha aqui com aquela massa dos Brutamontes, que eu nem sabia que eles dropavam. Mas, pelo menos, agora ele vai fortalecendo o farm aqui. O Mildic pegou uma katana dupla pra combinar com o Kirito Sword Art Online, né, velho? Olha ele aqui, o Kirito. O maior espadachim de todos os jogos online já feitos. Não. E, aqui, eu já peguei nível 35. E, agora, só ir eliminar os oficiais do deserto. Fica na outra pontinha aqui de alabasta. Pronto, eliminar os oficiais do deserto aqui por uma última vez. E, aí, com isso, a gente entra aí... Pronto, agora, com isso daqui, a gente tá no nível 90 e já estamos prontos pra ir pra Ilha de Lodielo. Então, bora lá. E, aqui, a gente chegou na Ilha do Gelo. E, é claro, a primeira coisa que a gente vai fazer é o upgrade da nossa espada para 3 espadas. E, aí, com isso, eu vou dar muito mais dano. E, eu não lembro exatamente quanto que é o preço do haki do armamento. Vou até dar uma olhadinha aqui, porque eu acabei esquecendo. Ah, tá. É 25 mil. Então, já vou aproveitar pegar o haki do armamento. E, o resto das habilidades também. E, esse especialista de cor aqui é novo. Desde a última vez que eu joguei. Pelo menos até onde eu sei. E, eu imagino que, é, com algumas coisinhas que dá pra achar no... Ao jogar o jogo, dá pra encontrar um mestre de aulas. E, trocar a cor aí do meu haki. Bem bacana. E, agora, eu aproveito o meu haki e a minha espada nova. Pra passar a peixeira nesses bandidinhos aqui. E, upar bastante. Pronto. Eliminei os bandidinhos aqui. E, agora, estou no nível 100. E, eu também desbloqueei a barragem aérea da katana tripla. E, agora, é só subir aqui e eliminar uns bonecosos de neve. E, aí, chega aqui, ó. Bonecosos de neve devidamente derretidos. E, agora, eu estou no nível bom pra enfrentar o Yeti. Chega aqui nele. Pá. Mete aqui uma barragem aérea. Coloquei e não quer nada. E, é isso aí, velho. Chega aqui, ó. Tá lá de boa. Aí, plau. E, tome. E, aí, ele vai embora. Agora, a gente vem aqui. Elimina o Yeti mais uma vez. E, aí, a gente chega no nível 120. Pra desbloquear a nossa próxima ilha. E, no caso, nossa próxima ilha é Marine Forge. E, dessa vez, eu vou aproveitar pra não perder tempo e ir comprar a capa negra. Porque eu tô com muita pouca energia. Que é aqui, nessa torrezinha que fica aqui na frente da entrada. Desce aqui. Chega no meu humano aqui. E, ele fala que ele tem uma capita. Que vende por 50k. E, a gente compra a capa negra aí. E, ganha, se eu não me engano, 100 de vida e 100 de energia. Então, ajuda bastante. E, com a ajuda dessa capa, é claro que agora tá na hora de eliminar alguns marinheiros. E, deu a informação aqui no mapa que apareceu o sol. Que ele spawna na cidade central. E, eu sei que ele dropa uma espadinha. Então, eu já vou lá enfrentar ele. E, aqui, a gente chega na cidade central. Pra enfrentar ele. E, eu espero que não tenha ninguém aqui. Porque, eu gostaria de ter uma espada extra. Depois que acabar aqui a katana tripla. De onde é a maestria dela, no caso. Olha ele aí. Ele tá careca também, véi. Por que que tá todo mundo careca, maluco? Por que que tá todo mundo careca aqui? E, enfim, eu vou enfrentar ele aqui, então. Chega aqui, ó. Toma. Sal devidamente eliminado. Só que, infelizmente, eu não consegui a espada. Quem sabe na próxima. Mas, pelo menos, eu consegui o impulso violento aqui. Que é a próxima habilidade da triple katana. Onde eu só vou pra frente e fatio tudo no meu caminho. Já que é assim. Hora de voltar pra Marineford pra continuar o meu farm. Pronto. E aí, com isso, agora eu tenho nível suficiente pra enfrentar o Almirante. Então, a gente sobe aqui. Triple katana contra o triple katana, tá ligado? Naquele pique. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo. Pronto. Derrotado com sucesso. Queria muito que a capa tivesse vindo de primeira, mas... Também não deu. Joga a forma. Vou enfrentar ele mais algumas vezes aqui. Joga aqui, ó. Plou! E, com isso, a gente chega no nível 152. Eu podia sair dessa ilha agora. E agora, a gente vai pra Skypiea. E que é o melhor lugar, aí, na minha opinião. Um dos melhores pra upar. Não agora, nesse nível 150, mas... Em breve, vai ser. Então, bora pra lá. Meu Deus! O que que aconteceu, velho? Deu uma tropeçada ali, maluco. Pronto. E agora, a gente tá aqui em Skypiea. E o bagulho vai ficar louco. Especialmente agora que eu já tinha aprendido, aí, a minha lição. E agora, eu sei como é que faz pra voltar aqui rápido o suficiente pra pegar a quest. Infelizmente, eu não vou ter dinheiro pra comprar nenhuma dessas armas aqui, eu acho. Deixa eu ver. É. A lama de duas cabeças, quatro mil e a bisento é um milhão. E eu não tenho nenhuma dessas duas coisas. Então, eu vou continuar usando a Triple Catana por enquanto. Então, a gente vem aqui. E começa a eliminar os bandidinhos do céu. Ok. Chega em 1970. E o sol spawnou de novo. Então, vamos tentar pegar a espada dele de novo. Ah, cheguei aqui e já mataram ele. Pronto. Mataram os bandidinhos daqui agora. E finalmente, chegou o nível 175 pra fazer a mesma coisa, só que na parte de cima de Skypiea com os Dark Masters. Beleza. Cheguei no nível 190 agora. E agora, eu desbloqueei aí pra ir pra prisão. Então, vamos pra lá o mais rápido possível. E finalmente, chegamos nesse lugar idiota que é a prisão. Porque eu não gosto nem um pouco de farmar aqui. Mas, pelo lado bom, vai facilitar um pouco a minha vida o fato que eu tenho uma logia. Porque se não fosse por isso, ia ser bem pior. Pronto. E agora, a gente chega no nível 200 aqui. E, tá. Já tá na hora de eu trocar minha espada. Porque, meu Deus. Já tô com 116 de maestria. Então, é exatamente isso que a gente ia fazer agora. Pra pegar a nossa próxima espada, eu tenho que vir aqui na floresta, apertar os botão pra desbloquear aqui a tochinha. Descer aqui. Pegar um dinheiro. E pegar a tocha. A gente é que ela basta dar uma esquentadinha na porta. Pegar o copinho. Encher o copinho. Entregar pro véio. Falar com carinha rico. Chegar na caverna atrás da ilha pra meter o sopapo nesse ladrão. Toma. Pegar a relíquia com meu mano rico. E, abrir a portinha secreta aqui. Pra enfrentar o Shanksu. E fazer a boa. Toma. Toma de novo. Pronto. E aí, com isso, a gente consegue aí o sabrezinho. Pra upar. E também pra dar um daninho melhor. E agora, a gente volta aí a farmar nos prisioneiros. E, rapidamente, farmando aqui. Eu cheguei a nível 50 de maestria. E consegui desbloquear a coisa mortal. Que é só um dashzinho. Com um efeito vermelho. E aqui, a gente chega em nível 210. Pronto pra eliminar o nosso próximo inimigo. Que é os banjidos. Só que armados. E esse é um dos bós-lutívio do filme. Por que a prisão é um lugar tão ruim? Olha a distância que esses caras estão um do outro, véi. Tem que ser praticamente um por um pra fazer essa quest aqui. Eu pego o nível 220 nos prisioneirinhos normais aqui. Pra conseguir enfrentar os bosses aqui. Que vai facilitar muito a minha vida. A gente vem aqui no Red Jailer. E começa a farmar os Warlings. Eu espero que eu consiga pegar aqui a espadinha desse outro boss aqui. Vai que eu dou sorte. Então, eu vou apertar pra matar ele aqui. Enquanto o outro não spawna. Pra ver se a espadinha já dropa. Vamos ver? Tá. Dessa vez não foi. Então, a gente vem aqui. Continua matando um Warden. Tem, inclusive, uma dúvida minha aqui. Pra quem não assistiu muito One Piece. Qual o contexto de eu estar na prisão e eliminar o pessoal que trabalha nela. Além dos prisioneiros, claro. Quem souber, comenta aí pra eu ficar inteirado da situação. E agora aqui a gente chega no nível 230. E eu consigo fazer a missão do Chief Warden. Pra pegar uma XP e ver se eu consigo dropar a espada dele. Cheguei aqui no nível 240. E agora eu consigo enfrentar o Doflamingo. Pena que eu não consegui a espada ainda do Chief Warden aí. Mas eu vou tentar mais um pouquinho depois pra ver se eu consigo. Então, vamos lá, Doflamingo. E tu, moleque? Vamos lá, mano. Capinha de primeira, vai. Não foi. Mas tá bom. Capinha, please. Capinha. Aê! Finalmente consegui a capinha rosa aqui do Doflamingo. Ih, eu tô nível 285. E falta só a espadinha do Chief Warden. Tô farmando eles faz muito tempo. E até agora, sem espada pra mim, por enquanto. Mas pelo menos o casaco rosa já veio. Então já é um bom começo. Espadinha, please. Espadinha, please. Aê! Consegui a espada logo em seguida de conseguir a capa. E agora a gente tem mais uma espada pra upar, que é a espada do Warden. Mas antes disso, eu tenho que subir meu sabre até o nível máximo de maestria. Agora é só descer a porrada do Doflamingo pra upar um pouquinho. Ou não. Eu lipo com nada de vida. Pronto. Subi aqui na prisão até o nível 300. Já pra ir pra Vila de Magma, porque eu odeio farmar na Coliseu. É um lugar que consegue ser pior que a prisão. E quando chega nessa parte da prisão dos boss, eles ainda conseguem dar um XPzinho legal. Até o nível 300. Mesmo se você não tiver o dobro de XP como eu tenho. E é isso aí, mano. Agora a gente pode ir pra próxima ilha. E antes de eu ir pra Vila de Magma, eu tenho que voltar aqui em Skypiea. Porque agora que eu tô no nível 300, eu consigo aí comprar o Rack da Observação. Pra ficar mais forte ainda. Nem sei se eu tenho energia o suficiente pra subir, mas acho que sim. Ah, tenho sim. Tá de boa. Não tenho não. Tem que estar de novo de cima dessa árvore. Agora vai. Tô mais preparado do que nunca. Pronto. É assim. E agora a gente vai aqui pra comprar o Rack da Observação e perder todo o meu dinheiro. Esqueci que ele é 750 mil, velho. Eu não acredito. Então eu vou ter que parar na Ilha de Magma mesmo. Pronto. Chegamos aqui na Ilha de Magma. E o objetivo principal aqui vai ser eu pegar 750 mil pra conseguir comprar o Rack da Observação. Pronto. Cheguei no nível 325. Agora consegui pros espiões e falta só um pouquinho de dinheiro pra comprar o Rack da Observação. Pronto. Consegui 750 mil certinho. Eliminando os espiões aqui. E agora é só ir lá comprar. Chegando aqui, a gente vem aqui e faz a comprinha do Rack da Observação. E agora tem um incrível 26 belhos no meu bolso. Mas pelo menos o Rack da Observação tá em mãos. Já aproveitar pra roubar um barquinho perdido aqui. Já que eu não tenho dinheiro pra comprar um novo. E aí a gente volta pra Ilha de Magma. E agora vai ser muito mais fácil formar esses espiõezinhos aqui. E uma coisa que eu desbloqueei faz um pouquinho de tempo atrás. É um corte triplo. Onde eu dou 3 cortes no ar. E tem o formato vermelho aí. Pega mais inimigos ao mesmo tempo. E por sorte agora, enquanto tô formando. Finalmente meu Rack do armamento. Chegou no nível 2. Que aqui tá cobrindo meu braço inteiro. E quem sabe. Eventualmente ele cubra meu corpo inteiro também. E agora que eu roupei a Saber. Até o nível máximo. Eu só preciso agora upar a espada do Warden. Já que eu não tenho dinheiro pra comprar nada de diferente né velho. E aqui só matando esses 4 espião. A primeira habilidade aqui. Que é os cortes seleguiados. Onde eu aparentemente bato no chão. E aparece uns cortezinhos em volta de mim. E falando em espadas e em boss. O sol spawnou novamente. Então eu vou fazer essa quest aqui de novo. Mais uma vez. E aí com isso eu vou pra lá. Ah já morreu de gente aqui. Ele morreu de novo velho. E agora no nível 350 eu posso enfrentar o Almirante de Magma. Que vai ser também muito bom. Pra me ajudar a farmar aqui nessa ilha. Então eu cheguei aqui nele. Dá-lhe uns peteleco com a minha espadinha. E é isso aí mano. Cheguei assim ó. Plou. E aí eu consigo um monte de nível de XP e etc. Pronto. Fiquei upando aqui. E cheguei no nível 380. E agora eu já tô pronto pra ir pra nossa próxima ilha. Que é a ilha dos Homens Peixe. Então vamos lá. Então chegando aqui na ilha dos Peixotos. A gente vai aqui falar com o Netuno. Pra destruir uns peixinhos. Uns guerreiros tritão. E o sol spawnou de novo. Eu não aguento mais velho. A gente respawnou 4 vezes seguidas. Vamos ver se eu consigo ir lá. Aí dessa vez ele tá aqui. E ninguém matou ele ainda. Então chegou a minha oportunidade perfeita. Só passar a peixeira nele aqui. Derrubar ele várias vezes. E dá-lhe. E agora sim eu consegui a Serra de Tubarão. E logo logo vai ser a espadinha que eu vou estar upando. Então seguimos aí enfrentando aqui os Fishman Warriors. E na hora certa ainda. Porque a espada do Warden acabou de upar. Pra maestria que desbloqueia a última habilidade dela. Que é o corte tornado. Que basicamente eu mando um tornado pra frente. Olha só que legal. E agora chegou a minha hora de trocar pra Serra de Tubarão. Que é a espada aí do sol. Eu esqueci o nome dele no One Piece velho. Deu branco. Mas de qualquer forma eu acho que essa espadinha aqui vai ser muito rápida de upar. Porque ela só vai até mais ser a 60. A única coisa que me incomoda nessa espada aqui. É que o último ataque dela dá um batidão no chão. E os inimigos vão lá longe. Isso é meio chatinho. Mas de qualquer forma agora eu já desbloqueei aqui os cortes consecutivos. Que é isso mesmo que você ouviu. São cortes consecutivos. Não tem muito o que falar sobre isso também. Eu só boto pra frente muito mais rápido do que o normal. E pronto. Em sei lá. Menos de 5 minutos eu já upei pro nível 60 de maestria. E desbloqueei a execução. Onde eu fico girando aí ao meu redor. E os inimigos que estiverem dentro aí da área acabam tomando. E mesmo a gente não tem dinheiro pra comprar nenhuma espada nova. Então eu vou ter que ficar upando as que eu tenho aqui. E aqui nesse último Fishman Warrior. Eu pego o nível 400. E eu vou pro outro lado da ilha. Pra enfrentar os outros guerreiros peixes. Que é os soldados. E agora eliminando esse Fishman Comando aqui. Eu pego o nível 425. E consigo aqui eliminar o boss desta ilha. Então vamos entrar aqui no palácio. Pra enfrentar Elard de Tritones né velho. E acho que vai ser meio ruim essa batalha. Por conta de eu estar usando a espada. Porque esse boss aqui é bem chatinho velho. Então eu vou ter que me movimentar com um pouco de cautela. E o maior problema é o fato que é praticamente impossível desviar do ataque. Onde ele joga o Tritão na minha direção. Porque eu tô literalmente em cima dele. Então eu praticamente não vou enxergar. Quando ele arremessar. E eu vou acabar tomando só uma. Pronto. Primeira vez eliminado aí. E agora é só continuar fazendo a mesma coisa. Eu sem querer matei o carinha aqui. Mas pelo lado bom ele me droppou o chapéu do sopa. Então não foi de tudo mal. E agora eu consegui aqui o nível 450. Pra já voltar pra Skypie. Que é agora que o farm vai ficar excelente. Que é o lugar que eu mais gosto de farmar. No Blocks Fruits. Pelo menos no primeiro Sia né. E o bom de vir aqui em Skypie agora. É que eu posso pelo menos comprar a lâmina de duas cabeças aí. Pra usar. Ficar pobre novamente. Mas pelo menos agora. Eu tenho outra coisa pra upar a maestria. E aqui a gente pega as quests. Pra eliminar os guardiões aqui. Que vai dar muito certo. Porque eu adoro esse lugar velho. E eu já desbloqueei aqui. A primeira habilidade da lâmina de duas cabeças. Que é a habilidade de assassinar. Onde eu fico girando também. Em direção ao inimigo. E o bom dessa espadinha aqui. É que mesmo assim no cara. Você bate muito rápido com ela. E dá muito dano. E aqui com o outro guardião morto. Eu consigo aqui pegar nível 475. Pra enfrentar ali dentro de Skypie. Mas eu vou fazer essa quest mais algumas vezes. Pra aproveitar o local. Que eu gosto bastante. E também pra ativar o logia do outro lado. Ah inclusive eu consegui. Mais de mil. Na habilidade de espada. E isso é bem legal. E em breve eu vou conseguir nível 100 de maestria. Com as lâminas duplas também. Pronto. Consegui aqui. A outra habilidade das minhas lâminas duplas. Que é o vento furioso. Onde eu jogo 3 ventos furiosos. Que na verdade são tornados barra ciclones. Então é bem legal pra acertar vários inimigos ao mesmo tempo. Infelizmente eu não tenho dinheiro pra comprar bisdentro ainda. E vai levar um certo tempo. Então por enquanto eu vou ficar com a lâmina aqui. Até eu conseguir um milhão de bellies. E agora entrando aqui na parte mais funda de skypeia. Eu consigo agora pegar uma quest melhor ainda. Que a quest dos chandras. Porque spawna muito aqui em cada ponta. E é só puxar eles. Pronto. E aqui é um lugar legal. Acho que mais interessante do que o outro. Porque é mais fácil puxar os inimigos aqui. Pelo menos é o que eu acho né. E depois de formar um tempinho aqui nos chandras. Chegou aí a minha hora de chegar no nível 500. E agora eu consigo eliminar o boss aqui deste local. Agora a pergunta é. Será que eu vou dar sorte de conseguir o lança foguetes? Eu acho bem difícil. Mas tudo bem. Vamos ver se dou sorte. Tome. É. Dessa vez não foi. Mas tá de boa. Tome de novo. Agora eu consegui. Estamos aqui com uma basbuca em mãos. Infelizmente não é o vídeo de 100 dias de armas de fogo. Mas pelo menos eu fico feliz de ter conseguido aí. Arminha. E agora eu cheguei ao nível 525. Então eu já posso ir aqui pra parte de cima. Só vou matar o boss mais uma vez. Pra ativar o loginha na próxima missão. E é isso aí velho. E aqui eu posso pegar aqui a quest do quadrão real. Que é na minha opinião o melhor lugar de todas as caipias. Porque aqui é excelente. Pra puxar esses carinha. E descer a porrada neles. Pronto. Matei alguns warrior squads aqui. E agora eu tô nível 550. Que dá pra ir nos soldados aqui do lado. Eu vou pra mais um pouco. Pra tentar ativar o loginha. E aí ver se eu consigo pegar XP ainda mais rápido. Pronto. Matar o último soldado real aqui agora. E aí. Agora eu tô 575. E já posso enfrentar o Enel velho. Então. Chegar nele aqui como quem não quer nada. Tá ligado? E ver se ele me dropa o bastão. Inclusive ele também tá careca velho. Vamos ver se ele dropa o bastão de primeira. É claro que não né velho. Mas de qualquer forma. Agora eu vou ficar farmando ele aqui. Vai pegar bastante XP. Oh meu Deus. Tá vindo um cara de magma. Espero que ele esteja vindo pra me ajudar. E não bater em mim velho. Vamos lá parceiro. Eu e tu agora. Ou só você. Porque aparentemente você é muito mais forte que eu. É. Foi o que eu pensei. O baquil dele. Ah. Não deu certo. Agora eu pego mais dois níveis do meu Mano Whisper. Peguei a bazuca de novo inclusive. E agora eu tô no nível 600. E faltam somente mais. 100 níveis pra terminar essa primeira parte do vídeo. Tome. Opa. Consegui aqui o bastão do Enel. E agora eu tenho mais uma arma melee. Uma espada. Entre aspas. Porque não é uma espada, é uma bastão. Mas tudo bem. E agora eu tenho mais uma arma pra upar aí. E eu dei sorte. Porque eu tô quase chegando o nível pra sair dessa ilha aqui. E eu tava jurando que eu não ia conseguir o bastão velho. Mas deu tudo certo no final. E agora eu tenho que ficar upando aí o bastão. Até eu conseguir a nuvem explosiva. E o bom de caipia é que é muito fácil pegar mais cilha. Eu peguei 40 níveis. Matando só o Whisper aqui. E agora se eu eliminar o Enel. Acredito que eu consiga o reto dos 40. Vou aproveitar para upar também esses Roy Squad que tem aqui embaixo. Porque pelo menos fica muito mais fácil. Já cada um vai dar um pouquinho de XP de maestria. E com esse soldadinho morto aqui. Eu consigo agora a minha primeira habilidade. Que é a nuvem explosiva. Onde eu jogo. Não sei se bem parece uma nuvem. Mas tudo bem. Parece mais uma bombinha de rumaça. Que solta raio. E assim eu consigo atingir meu inimigo de longe. Com muita facilidade. Uma coisa boa que o bastão dá mais dano que uma espada. Por algum motivo que eu não entendo. Mas ele bate um pouquinho mais devagar também. E aqui eu já consegui o nível 626. E eu já podia ir para Water 7. Para continuar indo para as ilhas e o Paz. Só que aqui o Skype é tão bom. Que eu vou subir até ir para a próxima missão lá. De enfrentar os Almirantes. Que é a última missão de Water 7 antes do Frank. E aí até lá eu acredito que o bastão seja upado aqui. Até o máximo de maestria possível. E agora estando no nível 640. Eu já vou lá para a Water 7. Mas antes disso eu vou comprar a Bizento aqui. Para ficar pobre de novo. E também porque eu já tenho dinheiro suficiente. Claro. E depois que eu chegar na maestria máxima do meu bastão. É a Bizento que vai ser a minha próxima arma para upar. Pronto. Chegamos em Water 7 aqui. Nossa última ilha. E agora eu acho que eu estou no nível suficiente. Para formar pelo menos a primeira quest. E aqui contra esses piratinhas. Eu finalmente vou conseguir o nível 660. E desbloquear aqui em frente aos Capitões. Ali atrás. Só que o problema é que eles têm em Haki. Então vale mais a pena ficar fazendo essa quest por enquanto. Até que ela pare de me dar um XP legal. Pronto. E aí agora eu estou no nível 675. E eu consigo enfrentar o Frank. Para conseguir XP rapidamente. Então vamos lá. Já está aqui me esperando. E agora vai tomar só um bastão nas costas. Ou eu vou tomar um socão na cara. É mais provável. Mas eventualmente essa batalha aqui vai dar certo. Nossa. Não acredito. Velho. Eu consegui o óculos do Frank de primeira. Maluco. Eu queria tanto pegar esse óculos aqui. Porque ele aumenta bastante até. A maioria dos status. E para mim é um acessório. Um dos acessórios mais legais do primeiro Sia. Então fico feliz de ter conseguido tão rápido assim. E formando esses piratinhas aqui. Eu finalmente cheguei no 180 de Maestria do Bastão. E agora eu posso conjurar relâmpagos neles. E ao ver a gente não dá muito dano. Mas de qualquer forma. Eu cheguei na Maestria máxima de mais uma espada. E agora eu posso trocar para Bizento. Para aumentar a Maestria dela também. E eu lembro de falar muita coisa. Que vai ser muito rápido subir até os 50. Para mostrar a primeira habilidade. Que eu já cheguei obviamente. Que é a destruidor de ventos. Onde eu mando aí. Dois ataques em formato de X. Que empurram um pouquinho os inimigos. E com o último inimigo aqui. Eu finalmente chego no nível 700. E estou pronto para ir para o segundo Sia. Mas antes disso eu vou upar aqui a Bizento. Até o nível máximo. Pronto. Cheguei na Maestria 150 aqui. E nessa brincadeira também. Cheguei no nível 719. E agora eu tenho aqui a esfera do terremoto. Que é exatamente isso. Eu jogo uma esfera e causo um terremoto. Em área. E os inimigos tomam bastante dano. E também vai ser útil para farmar mais no futuro. Mas agora. Terminamos aqui essa parte de Water 7. E agora é só ir para a prisão. E já que a gente já está tão mais forte. Está na hora claro. De comprar um barquinho de luxo. Porque pelo amor de Deus. Agora a gente está forte e potente. Então bora para a prisão. Falar com o meu mano detetive aqui. E agora dá um cacete lá no almirante. Então bora lá. Abrir aqui a portinha. E dar um oi no almirante. Bora lá. E agora dá um cacete lá no almirante. E agora dá um cacete lá no almirante. Pronto. Derrotado com sucesso. E agora a gente vai aí. Falar com o detetive de novo. E agora com o detetive conversado com sucesso. Estou aí lá falar com o capitão. Na cidade central. Bora lá. E aproveitar o caminho aqui. Que eu vi que meu mano só spawnou. Dar uns tapinhas nele aqui. E matá-lo com sucesso. Só de brincos. E agora com isso. A gente está aqui oficialmente no segundo Cia. E também oficialmente no final do vídeo. Lembrando que eu vou chegar até o nível máximo com espadas aqui. E eu preciso ajudar de vocês agora. Porque eu nunca fui tão longe no Box Freaks. E eu sei que nesse ponto do jogo. Dá para conseguir a True Triple Katana. Só que eu não sei exatamente como que faz isso. E eu acredito que eu preciso ajudar de vocês. Então não se esqueçam de entrar no Discord. Na descrição aqui abaixo. Para que assim. Toda vez que eu for fazer um vídeo desse. Eu marque lá no Discord. Para a gente conseguir jogar junto. E o pau mais rápido possível. E conseguir pegar todas as espadas. Que é objetivo. Chegar na maestria máxima de todas as espadas. E eu sei que eu não peguei algumas no primeiro Cia. Mas as que faltaram. Eu vou deixar para o futuro. No último vídeo. Até eu chegar ao nível 2450. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. E valeu. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti